Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal, só clicar no botão aqui de baixo, desce o like no vídeo e também ativaça o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Vamos lá, aqui hoje o Flamengo volta a campo, nem tem muito tempo para comemorar o título do Campeonato Brasileiro, Flamengo volta a campo para a estreia do Campeonato Carioca 2021, nesta terça-feira, às 21h35min, é isso mesmo, é esse horário, é um pedido da Recó, emissora que irá transmitir o Campeonato Carioca em 2021 e também em 2022, e a Recó pediu que o jogo se iniciasse nesse horário, às 21h35min. E ontem, segunda-feira, o Flamengo fez o último treinamento para encarar o Nova Iguaçu e eu vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. Vamos lá. Primeira observação desse treinamento que aconteceu. O Hugo Moura pediu para se apresentar, antes da data prevista, e iniciar o seu treinamento lá no Flamengo. Lembrando, o Hugo Moura estava emprestado ao Curitiba, terminou o empréstimo dele e ele voltou ao Flamengo. Estava prevista a reapresentação dele para quinta-feira, junto com Pepe e Michael, mas o volante pediu para se apresentar ontem, segunda-feira. Ele não pode ficar no banco de reservas ou ser relacionado, por conta de documentação, ele ainda não teve o nome publicado no boletim informativo diário da CBF, como jogador do Flamengo, por conta disso não pode ficar à disposição do técnico Maurício Souza. Mas fica aí a boa atitude do jogador que pediu para voltar antes do prazo e está treinando já no Ninho Indrubu. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Sobre a preparação, o treino, obviamente, a gente não pôde assistir, os jornalistas não estão podendo ir ao Ninho Indrubu, mas pelo que eu apurei, com uma fonte super confiável, que o Flamengo vai a campo da seguinte forma, ou pelo menos o técnico Maurício Souza treinou da seguinte forma. Vamos lá. Gabriel Batista no gol, Mateuzinho na lateral direita, Noga e Natan fazendo a dupla de zaga e Ramon na lateral esquerda. Daniel Cabral e João Gomes são os dois volantes e Uri de Oliveira é o meio ali de armação. Lázaro numa ponta, aberto, Thiago Fernandes numa outra ponta e Rodrigo Muniz centralizado. Então, esse aí é o time que o técnico Maurício Souza esboçou durante o treinamento da última segunda-feira. O último, vale ressaltar, o último treinamento antes do duelo com o Nova Iguaçu. E depois do treinamento, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar o Nova Iguaçu e eu vou trazer aqui para vocês agora. Vamos lá. São 23 nomes, tá? Bruno, goleiro. Daniel Cabral, volante. Gabriel Barros, atacante. Gabriel Batista, goleiro. Ítalo, lateral. João Gomes, volante. Lázaro, atacante. Luan, lateral direito. Lucas André, volante. Luiz Gustavo, lateral direito. Matheus Cunha, goleiro. Matheus Lima, atacante. Esse aí é o jogador mais novo que está escrito no Campeonato Carioca pelo Flamengo. Tem apenas 16 anos. Fiz uma matéria recentemente contando quem é o Matheus Lima, também conhecido como Matheusão. Matheusinho, lateral direito. Max, meia. Milani, zagueiro. Natan, zagueiro. Noga, zagueiro. Otávio, zagueiro. Ramon, lateral esquerdo. Rodrigo Muniz, atacante. Thiaguinho, que é o Thiago Fernandes, atacante. O Everton, muito bom atacante, tá? Muito bom. Vocês têm que ficar de olho nesse jogador. Também está escrito. E o Uri de Oliveira, meia, também está escrito. Então, esses são os 23 nomes convocados pelo técnico Maurício Souza para a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. E eu sei que vocês vão me perguntar assim, ué, Vene, cadê o Richard Rios? Pois é, o volante, que é destaque do Flamengo e das categorias de base, bateu a idade e não pode ser mais do Sub-20. Hoje ele faz parte do elenco profissional. Ele não está escrito por conta de uma expulsão ainda no Campeonato Carioca Sub-20 em 2020. Pois é, como ele não tem mais idade para o Sub-20, ele tem que cumprir essa suspensão agora, pelo Campeonato Carioca do time profissional. Por conta disso, o Richard Rios não foi relacionado. Mas é um jogador que, obviamente, será utilizado ali na segunda rodada do Campeonato Carioca, no dia 6, sábado, contra o Macaé. E uma curiosidade sobre a lista de relacionados, dos 23 nomes, 5 não pertencem ao Flamengo e estão no Flamengo por empréstimo. São eles, os laterais Luan, lateral direito Luan, e também lateral direito Luiz Gustavo. O Luan pertence ao Atlético Guglianense e o Luiz Gustavo pertence ao Desportivo Brasil. Outro jogador que não pertence ao Flamengo e está aí emprestado é o zagueiro Milani, que é do Real Brasília. O volante Lucas André, que é do Esporte, e o atacante Gabriel Barros, do Ituano. Sobre o Gabriel Barros, muito bom jogador, tá? Vocês têm que ficar de olho nesse jogador. A opção de compra dele está prevista em 1,5 milhões de reais ao término do empréstimo, que vai até dezembro desse ano. Então essa daí é uma curiosidade sobre a lista de relacionados do Flamengo. Sobre os relacionados, eles não tiveram que se concentrar de segunda para terça. A reapresentação está prevista para essa manhã, por volta das 10 horas da manhã, irão tomar o café da manhã, se apresentar o técnico Mauro Souza, e ali iniciar a concentração para o jogo da noite, lá no Maracanã, contra o Nova Iguaçu. Outra informação importante, tá gente? Agora não é sobre o Sub-20, o time carioca, é sobre Rafinha. Um jogador que o Flamengo está negociando aí a contratação. Rafinha, lateral direito, ele mesmo, que estava no Flamengo em 2019, no começo de 2020, optou pela saída, foi para o Olimpiakos, acabou ficando por cerca de cinco meses, seis meses no Olimpiakos da Grécia, rescindiu o contrato, está livre no mercado e o Flamengo está tentando a sua contratação. Como eu já venho informando para vocês, o Flamengo já apresentou as condições, está tudo bem encaminhado, conversas avançadas, o próprio Marcos Braz falou isso, que a operação estava avançada, digamos assim, e muita gente me perguntando, Vene, o que está acontecendo com o Rafinha? Qual é a novidade? Por que ainda não fechou? E eu trouxe lá no site do Jornal o Dia o porquê não fechou e eu vou falar aqui para vocês agora. Vamos lá. O que eu sei, pelo que eu apurei, é o valor da luva é ainda um entrave entre Flamengo e Rafinha. E eu disse o seguinte lá na minha matéria. Flamengo, lateral direito, Rafinha ainda não chegaram a um acordo para que o jogador retorne ao Nindrubu. O que está impedindo que as partes cheguem a um derrubador comum é o valor da luva que o experiente atleta receberia ao fechar com o Brunego carioca. Vamos lá, que tem mais um parágrafo aqui. A cúpula do Flamengo apresentou as condições à Rafinha no dia 5 de fevereiro. O jogador recebeu a oferta ao Brunego e depois fez uma contraproposta, com valores diferentes. Agora a diretoria analisa a pedida do jogador. Como há uma boa relação entre as partes, as conversas estão fluindo de maneira natural. Para quem não sabe, luva é o valor que o clube paga ao jogador sem contrato. Um jogador que está livre no mercado, que não tem contrato com outra equipe. Com a finalidade de atrair o profissional que está valorizado no mercado para compor a sua equipe. Então é isso. Em resumo, a ideia do Flamengo é ter Rafinha com o contrato até dezembro de 2021, quando acaba a gestão de Rodolfo Landim, atual presidente do Flamengo, e com custo, sem colocar em risco o orçamento do clube. Então, assim, fiquem cientes disso. Se o Flamengo contratar Rafinha, o orçamento do Flamengo não vai ficar em risco. Muito pelo contrário. É algo dentro do planejamento orçamentário. É tudo discutido internamente entre os dirigentes. Não tem essa de pôr em risco o que o Flamengo planeja financeiramente por causa de um jogador, por causa do Rafinha. Não tem essa. O Flamengo apresentou ao Rafinha o que pode. Não vai esticar muita corda. Está conversando, está negociando. Como eu disse para vocês, os dois lados têm uma ótima relação. Está tudo sendo conversado. Mas ainda não teve o acordo, porque eles não tiveram acordo em relação ao valor da luva que o jogador irá receber caso ele feche com o Flamengo. Então, essas são as informações. Logo mais, tem live pré-jogo, tem live pós-jogo. Flamengo e Nova Iguaçu estreia do Campeonato Carioca 2021. Uma ótima oportunidade para os torcedores acompanhar os garotos do Flamengo. Beleza, pessoal? Tamo junto. Um forte abraço. Valeu.